Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um local abandonado e olha só, estou aqui num local que não tem nada perto, foi arrancado o milho, agora está chegando a plantação de soja e olha lá, lá em cima, uma casa abandonada. E eu vou chegar lá, vou chegar lá para me dar uma olhada, vamos ver se dá para a gente entrar, se não dá. Estamos filmando na região de Londrina, aqui no norte do Paraná e a gente vê que é uma casa bem antiga, em alvenaria. Olha só o local, muitos pés de coco aqui. E vamos chegar lá, vamos chegar lá para a gente ver, explorar um pouquinho aí de mais uma casa abandonada. E pessoal, você que não é inscrito, se inscreva aqui na TV Pardal, comenta, compartilha e deixa o like. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos chegando. E olha só, pessoal, é um casarão, hein? Uma casa aí enorme. Deixa eu mostrar por fora. Já já eu entro e olha, a porta está aberta, então vai dar para entrar tranquilamente, hein? Aqui um pé de manga enorme. E olha só essa casa. Vou entrar pela porta da cozinha. Olha só isso aqui. Ó, um vidro antigo. Olha só esse. Olha só esse, ó. Olha só esse, ó. Vamos entrando em mais uma casa abandonada. Olha só o forro. Olha só. Aqui o banheiro. Meu Deus. Já quase um morcego bateu na minha cabeça aqui. Olha só. Aqui é o banheiro. Totalmente abandonado. Aqui, pessoal, aqui era a cozinha, ó. E agora aqui um corredor. Uma casa grande. Aqui um guarda-roupa antigo, ó. Todo desmontado aí. Todo desmontado aí. Ó, essa parte aqui, ó. Já não tem forro. Só tem um morcego sobrevoando. Vamos olhar aqui. Ó, aqui um guarda-roupa. Um guarda-roupa não muito antigo. Já é mais moderno. Aqui uma parte de um guarda-roupa mais antigo, um pouco. Aqui a sala. Olha só. Sala aí. Bem espaçosa. Aqui mais um quarto. E mais um pedaço aí do guarda-roupa, hein. Olha só isso aqui. Alguma peça aí de roupa, sei lá. Algum pano de chão. Olha só as gavetas. Aqui a porta. Porta aí do guarda-roupa. Esse quarto ainda está forrado. O forro ainda permanece no local. E aqui a prova que um dos moradores era bem já de idade, ó. Usava um creme creme de beleza aí. Rugol, ó. Provavelmente essa casa aí foi frequentada aí. O último morador que morava aqui. Provavelmente já tinha uma certa idade. São detalhes aí que a gente vê na casa, né? Detalhes. Olha só esse detalhe aqui, ó. Isso aqui eu nunca tinha visto, ó. Tem um aqui e outro aqui, ó. Sabe pra que é isso aqui, pessoal? Enfiava um ferrinho e colocava a cortina. Bem legal. Vamos sair aqui na varanda. Olha só. Aqui um um brinquedinho de criança, ó. Isso aqui é uma peça de geladeira. Aqui mais duas peças aí de geladeira. Olha só a lateral aqui da casa. Bem arborizado. Aqui é um pé de eu acho que é pinha o nome dessa fruta aqui. Se eu não estiver enganado. Mais uma casa abandonada. Mais uma construção aí. Construção bem grande e bem antiga. Essa casa aqui no mínimo tem aí uns 40 anos aí de existência tranquilo. pé de manga aí gigantesco. Três pneus de carro aí. E aí olha só as manga manga espada. então pessoal espero que tenham gostado vamos finalizando o vídeo por aqui um abraço a todos não esqueça se inscreva comenta compartilha e deixe o like até o próximo vídeo essa TV partada tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu hipótipo tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV partada